Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2023 da FGV. Eu vou fazer agora a questão 22 da prova da primeira fase. A questão diz assim, no interior de uma câmara em vácuo, há um campo elétrico uniforme e um campo magnético, B igual a B, no sentido K, sendo B uma constante positiva. Partículas de cargas menos Q, sendo Q maior que zero, penetram na câmara e caminham em linha reta com velocidade constante V igual a V na direção J. Nessas condições... E aí ele diz assim, dados I, J e K são respectivamente os versores na direção E, sentidos de X, Y e Z. Então é uma questão que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com a direção dos versores, certo? Bom, o que ele falou para a gente? Ele falou que quando essa carga negativa entra nessa câmara, ela segue em linha reta e com velocidade constante. Então a gente pode dizer o seguinte, como eu tenho um campo elétrico e um campo magnético, quando essa carga entrar nesse campo, para que ela não sofra nenhuma interferência, vamos botar assim, ela vai ter que passar reto. É isso que ele quer. Ele quer que essa carguinha passe aqui com uma determinada velocidade reta. Para isso acontecer, eu posso afirmar o quê? Que a força elétrica tem que ser igual à força magnética. Entendeu? Para que ela siga aqui corretamente. Agora, qual vai ser a direção da força magnética? Ele disse aqui que a velocidade da partícula é a V na direção J. A força elétrica, a gente pode dizer o seguinte, lembra da fórmula da força elétrica? Força elétrica é campo vezes a carga. Só que ele falou que a carga é negativa. Beleza? E a força magnética? A força magnética é Q, né? Vamos botar aqui como a carga que ele deu, que é menos Q campo velocidade. A gente pode simplificar essas cargas e aí a gente chega à conclusão que campo é igual a campo magnético vezes a velocidade. Calma. Aí você vai lá e fala assim, ah, mas beleza, mas eu tenho que saber qual é a direção do versor. É o que eu vou descobrir agora para eu terminar o meu raciocínio. Então, pensa comigo assim, ah, o princípio que a gente vai usar é esse aqui. Ele disse que o V está na direção do versor J, então olha só, ele está nessa direção. Então, eu posso dizer o seguinte, essa aqui, que é a direção J, eu posso escrever que é a minha velocidade na direção do versor J. E aí eu tenho que lembrar da minha regra da mão esquerda. A regra da mão esquerda, a gente pode dizer que é aquela faça bom vestibular. Então, pensa comigo, esse dedo aqui, você vai colocar na direção do V, do J. Colocou? Beleza. Para onde que está apontando o campo magnético? A bola, ele está apontando para lá, ó, ó, esse aqui é a minha direção do B. Beleza. Só que o meu dedão do joinha, ele está apontando para cima, não está? É. Quando ele está apontando para cima, a gente tem cargas positivas. Mas a nossa carga não é negativa, então ele vai estar apontando para baixo. Então, esse aqui é a minha força magnética. Certo? Ah, entendi, entendi. Então, veja bem, o B, ele está em que sentido? Ele está no sentido negativo de quem? Do I. Então, ele está no sentido negativo do I, do versor I, não é? Ah, entendi. Então, a gente pode dizer o quê? Que se o B está na direção do I, o meu campo aqui vai ter que ter o quê? Sinal negativo. Então, eu vou escrever assim, ó, que E é igual a menos BV na direção do versor I. Então, é isso que o problema quer. Campo é igual a menos BVI. Campo é igual a menos, aqui ele botou menos VBI. A resposta está exatamente aqui. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Tchau.